Fica claro que a sua candidatura e você já saiu do trilho E claro que esse barco vai afundar O trem saiu do trilho E o barco afundou Mas calma, calma aí, calma aí Não fiquem nervosos, periquitinhos Eu tenho a solução No dia 6 vai ser papoco do quarentão Vai ser papoco, papoco, papoco de quarentão Vai ser papoco, papoco, papoco do quarentão Vai ser papoco, papoco, papoco do quarentão Vai, vai, joga a bandeira pra cima do amarelinho Papoco, papoco, papoco do quarentão As meninas de Luiz Hermes gostam Vai ser papoco, papoco, papoco do quarentão Vai ser Papocô, Papocô, Papocô do Quarentão Vai ser Papocô, Papocô, Papocô do Quarentão Rapaz, os periquitinho tão nervosos Que agonia foi essa, rapaz? O homem ventou até o porto ir descer O homem ventou até o trilho pro trem de ir descer Mas você saiu do trilho e o seu barco afundou Mas não tem problema não, dia 6 Vai ser só Papocô de Quarentão Vai ser Papocô, Papocô, Papocô do Quarentão Vai ser Papocô, Papocô, Papocô do Quarentão Papocô, Papocô, Papocô Fique frio aí! FR Estúdios, Felipe Produções Tamo junto Papocô do Quarentão Legenda Adriana Zanotto